Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou o Mauro. Eu sou a Marta. A gente vive, mora e viaja nesse motorhome, nessa autocaravana. Chamada vida. Pois é, hoje a gente vai mostrar pra vocês um vídeo diferente. Eu sempre quis ter um retrovisor no motorhome, por incrível que pareça. Ele tem um retrovisor, por lei, tá ali, vocês estão vendo ele ali. Só que ele só dá pra mostrar dentro da autocaravana, não vê atrás do carro quando a gente tá viajando. Eu já tenho uma câmera de marcha atrás, de marcha ré, de inversão, que é pra quando eu engato a marcha, ele liga no nosso rádio uma camerazinha e dá pra ver pra fazer manobras. Mas enquanto tá em viagem, ela não funciona. Então eu comprei, nós compramos, né, essa peça aqui, um retrovisor que tem câmeras tanto na frente quanto atrás. E hoje eu vou mostrar a instalação dessa câmera. Bom, eu comprei na Temu, tem o link aí no descritivo do nosso link. Você pode comprar por lá se quiser. E vai conhecer, tem diversos modelos de câmeras lá de marcha atrás. Tem com GPS, tem com 4K, tem um monte de modelo. Você escolhe o que for melhor pra você. Só pra vocês terem uma ideia, eu andei olhando nas lojas aqui em Portugal, essa mesma câmera, e a faixa de preço é de 200 a 400 euros. E eu paguei nessa daqui 60 euros. É claro que dentro do site da Temu, tem diversas outras formas e outros modelos mais caros e alguns mais baratos. Vai depender da tua opção. Olha, quando eu vi esse produto na autocaravana de um amigo nosso, eu me apaixonei. Eu achei muito bonito. Fica muito estiloso, né? Além de útil. Então, vamos ver como é que fica na vidinha. É claro que a gente sabe que, pelo menos a de câmera atrás, pra manobras é mais importante, né? Mas é interessante você estar na estrada e, de repente, olhar não só pelos espelhos retrovisores laterais, mas também pelo central e ver o que tá acontecendo atrás de você. Então, vamos ver a instalação. Olha, o retrovisor vai vir aqui. Tem já um espelho, né? Então, a gente não vai remover esse espelho, não. Ele vai ficar aí. Apesar de que você pode tirar. Esses espelhos são encaixados. Aqui tem um encaixe. Mas o nosso, ele é encaixado sobre esse espelho aqui. Sobre esse espelho aqui, tá? E depois, os cabos eu vou mostrar por onde passam. Essa é uma Fiat Ducato. Então, é óbvio que o desmonte dele é só pra quem tem Fiat Ducato. Cada carro tem uma forma diferente de desmontar. Bom, a caixinha é essa daqui. Dentro dela vem o espelho em si. O próprio vidro da câmera é um espelho. Então, quando tá desligado, faz a função de espelho. Aqui a gente tem uma entrada pra GPS. No meu caso, não tem o GPS e não vai ligar GPS nela. Mas tem algumas opções com GPS. Tanto pra localização do carro, quanto pra mostrar o GPS no espelho. Aqui pra pôr um cartão de memória, pra se você quiser gravar ou fotografar. A entrada de áudio e vídeo, né? E a USB, que é pra você carregar ela, pra deixar sempre carregada. Fica ligada no acendedor de cigarro. Então, aqui, junto, vem duas borrachinhas de suporte que a gente coloca aqui, olha. Atrás, pra fixar no espelho. Esse é o que liga no acendedor de cigarros. Olha, muita atenção. E eu vou falar uma coisa. Eu já queimei um espelho desse. Que foi tentando instalar ela direto. Cortei esse cabo e liguei direto no acendedor de cigarro. Mas isso aqui é um conversor de 12 volts pra 5. Então, é mais fraco do que o que tem de energia ali. Tá? Então, cuidado. Deixa ele aqui dentro. Tem um sistema, né? Praticamente um conversor mesmo, né? Que é de DC de 12 volts pra 5 volts. E aí, liga aqui no USB. E a câmera. A pena é que esses cabos têm 5 metros e meio. E a nossa autocaravana tem só de largura 6 metros. Então, dando toda essa volta que vai por aqui, isso não dá. Então, eu comprei um extensor de 2 metros e meio pra poder a câmera chegar até ela atrás. Ela vem em duas partes, ó. Então, aqui ela tem uma emenda da câmera. E eu comprei uma extensão, um cabinho de extensão de 2 metros e meio com esse plug-in. Cuidado que esse plug-in aqui, ele é 4 pinos, mas ele é micro. Tem outro 4 pinos que é maior do que esse. E eu também já comprei um cabo errado. Eu paguei 4 euros no cabo. E acabou não servindo. Porque veio pela internet. Eu vi a foto, parecia igual, mas não era. Tá? Junto tem um manual, né? Tá em inglês. Então, dá pra entender perfeitamente. E tem também todas as instruções aqui de funcionamento e de instalação. E vem também um fixador, um adesivo pra fixar a câmera, né? E parafusinhos pra fixar no parafusco lá atrás. Eu vou mostrar como é que eu fiz. Viajando geral 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 Portugal, Espanha, Alemanha França, França, Itália, Europa, Oriental De carona vemos as paisagens Área de serviços e cidades Área de serviços e cidades Viajando geral 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 Dança da vaguinha Merenda e comidinha Histórias e interesses Juntos no local Boas energias Na viagem e economia As quatro estações Com alegria As quatro estações Com alegria Outra vez a parte mais chata É passar o fio para quem não fica aparecendo E tem que achar aqui embaixo Desse pedal Uma passagem Normalmente tem um furo aqui com uma borracha Depende do modelo A gente já tinha uma câmera Passava por aqui e vai passar junto Agradeço ao casal Viajando geral Agradeço ao casal Viajando geral Viajando geral Viajando geral Deixe o seu like Bom, chegou o nosso cabo Extensão São dois metros e meio Tem até de dez metros Mas acho que dois metros e meio vai dar Para a gente ligar o nosso retrovisor digital Bom, uma vez passado o fio Está acompanhando o fio Da câmera que já estava instalado Vão ser dois fios Prende aqui com enforca gato Infelizmente é externo esses fios Mas é assim mesmo que o pessoal faz Então agora é só finalizar a instalação E depois configurar a câmera Se inscreve no canal Viajando geral Viajando geral Viajando geral Uma vez instalado, aí é só fazer a configuração De como você quer gravar ou não Maravilha, funcionando